Eu quero a vida pacata Para que outro moço ao almoço alvoroço demorem a entrar Eu quero ter um sofá e no peito um crachá Quero ser funcionário com cargo honorário E carga de horário, um ponto a picar Vou dizer que sim, ser assim, assim Assinar a vida das ágeis, ágeis de sonho Que desde de repente o acalte em mim E ter mulher fiel, filho chevado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança, descansar até ao fim Eu quero ter um teu, ter um cão e um gato e um fado escuro Barbear o rosto, pagar o imposto, desporta tanto E quem sabe a miúdo brindar a saúde com um copo de vinho Solar o vizinho, acender uma vela ao centro Eu quero a vida pacata, pataca, gravata, sapato barato Abasta-me a pouco, uma sopa com pão, um pouco pão de desconto E emprego, sossego, renego, chamego e faço de conta Fatos anotam, cortam na conta e anotam de conto Vou dizer que sim, ser assim, assim Assinar a vida das ágeis, ágeis de sonho Que desde de repente o acalte em mim E ter mulher fiel, filho chevado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança Descansado até ao fim E ter mulher fiel, filho chevado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança Descansado até ao fim E ter mulher fiel, filho chevado anel e lua de mel Em França, abrandando a dança Descansado até ao fim Olha, o que eu te digo é muito simples É que se... Se tu tiveres o que mereces das pessoas que estão lá em casa e que votam Isto vai ser um passeizinho para ti Porque... Não, verdade Porque tu não estás a fazer nada Que não te esteja no corpo Que não te esteja no sangue Que não te esteja no coração Há aqui... Nós temos aqui... Eu sou feliz com o lote de concorrentes que nós temos Honestamente Mas não vejo nenhum a passear aqui Aliás, só vejo um És tu Obrigado, obrigado Portanto... Bom passeio Diverte Obrigado Diverte 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 Não posso deixar de passar aqui Para mandar um abraço ao Sr. Canoa Que está ali, não é? Sr. Canoa O arranjo O arranjo está maravilhoso Eu quero congratular a banda pela forma como eles adaptaram o arranjo ao vivo Sem dúvida O Sr. Canoa seria um magnífico nome para um restaurante, eu acho O Sr. Canoa Miguel Araújo É outro nome Que temos sempre de destacar, não é? grande artista, grande compositor é maravilhoso, é maravilhoso fantástico, olha, foi um momento extraordinário que tu fizeste aí, meu caro sabes que a coisa mais fácil do mundo é ser pai quando os filhos colaboram e tu pelos vídeos colaboras imenso com os teus pais, não é? portanto, és bom aluno, estudas, assim é a coisa mais fácil do mundo ser pai, deixa-me que diga um dia que sejas pai, vais por ser melhor do que eu estou a dizer podias ter escolhido uma música de fazer chorar os pneus do autocarro, não é? seria mais fácil, não é? ali estavas a chorar, estavas lágrimas no olho no AVT, dedicá-lo aos teus pais e podias, naquelas músicas pesadas para dedicá-lo aos teus pais, toda a gente chorava em casa e não sei o quê, mas para ti música é divertimento e estar aí é uma oportunidade que tu não queres desperdiçar de, enfim, de continuar para a boa exposição geral e para a tua é isso, não é? e foi um objetivo completamente atingido, meu caro meus parabéns muito obrigado Olá, João Olá, boa noite, Maria João eu adorei a tua atuação adorei que tivesses escolhido um tema feliz e divertido para celebrar a vida que tens com os teus pais acho que foi uma grande dedicatória com certeza eles estão muito orgulhosos de ti e quando eu estava a ver-te aí no palco a atuar eu só pensava que parece tão fácil e não é e o parecer fácil é o trabalho de um bom artista porque dá trabalho e porque significa que o trabalho ficou bem feito parabéns parabéns atenção repara, há-lhe um cartaz para mim com um ligeiro reparo oh não, apanharam-te manzarra porque eu digo diz manzarra diz podias traduzir o que é que eles estão a dizer? diz ali manzarra diz couto e não couto ah, é couto ah João couto é que a lua é tramado ah, ok, ok mas é couto, couto é couto couto é qualquer coisa, pá é qualquer coisa ok pode ficar João? posso ficar João ou faz couto? a segunda é atraente João, o que foi muito atraente foi hoje o triplet que conseguiste de elogios da parte dos jurados ficaram rendidos esta tua atuação é verdade bem disposta alegre porque é a opção deste tema um tema mais mais ligeiro digamos assim bem, para mim o Miguel Arruja é o melhor artista em Portugal e eventualmente eu tinha que cantar um tema dele e para mim o Reader's Agency é daqueles temas que sinto que o público ainda não conhece plenamente e só pensar que isto é um fado e isto foi adaptado desta maneira acho que o público merece conhecer isto e eu quis transmiti-lo e assim foi e apresentaste o Reader's Agency o Reader's Agency exatamente João, e te veste e te fez de facto brilhante muito obrigado tu fizeste também aquela pequena interpretação fizeste aquela pequena interpretação no fim em que revelas a tua vontade de chegar à final aqui do Idols é uma mensagem subliminar é uma mensagem subliminar pois vamos lá ver se o público em casa percebe isso mas é diferente muito bem João, sabes o que é que tem de acontecer agora não é? sim tenho de votar em ti é verdade vai lá então esperar pelos teus votos grande João Cout até já e se gostou de ouvir o João Cout em português vote 760-300-503 e se quer ouvir mais olhe só que pende-si 760-300-503 fikel 960-000 dé knees todos mostİ 判 популярna 1 e ouçam e e e e e